E aí, amigão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então, hoje o vídeo é muito interessante. Vocês notaram aí nos vídeos que eu estou usando agora dois monitores. Estou tentando filmar aqui. Vai ser uma loucura. A coisa mais difícil que tem pra mim é filmar a câmera. Eu vou tentar fazer o possível pra sair uma filmagem legal. Não garanto nada, tá bom? Vamos lá. Qual que é a vantagem de ter dois monitores? Se tem desvantagem, como é que faz pra ter, tá? Eu vou explicar pra vocês, basicamente, tudo que eu puder, tá? Então, é o seguinte. Eu não falei que eu vou explicar tudo. Estou falando que eu vou explicar tudo que eu puder, tá? Beleza. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui e falar pra vocês as vantagens e desvantagens. CP tem desvantagem de você ter dois, três monitores? Sim. Aqui em casa eu tenho dois monitores aqui, ó, que vocês estão vendo. E tenho também a TV, que é o terceiro monitor ligado, tudo no mesmo computador. Qual que é a desvantagem de ter dois, três monitores ligados num computador só? A desvantagem é o seguinte. Se o seu PC for um PC que tem umas placas modernas, por exemplo, uma RTX, 2080 Ti, né? Essas placas modernas, ele vai sofrer menos, tá? Porque são placas mais adaptadas. Não quer dizer que não vai sofrer. Vai sofrer. Porque toda vez que você liga uma tela dentro de alguma coisa, tá consumindo processador. Lembra sempre. Tudo, tudo na vida, tudo em eletrônico, o que mais dá problema é tela, tá? Tudo é sempre a tela, tá? A tela é o que consome mais energia. A tela é o que consome mais processamento dado. Pra você ter essa maravilhosa tela linda, bonita na sua frente, você tem que pagar um preço. O processador paga esse preço pra você, né? Então, não pense você que quando você coloca dois monitores ligados na sua placa de vídeo, não tá consumindo energia, tá? Consumindo energia, dados. E quem tá trabalhando pra você é o processador e sua placa de vídeo, tá? Diversas situações em que dois monitores, né? Ele consome muita energia. Tem algumas vantagens? Tem. Tem alguns defeitos? Tem também, tá? Então, eu vou falar do que eu puder aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que se você trabalha com vídeo, como eu trabalho com vídeo, né? Você produz... Você trabalha com Adobe Premiere, com Photoshop, né? Com Audition, com Ripper, né? Programas de edição, Cubase, né? Esses programas pesados, Photoshop, né? Eu nem entendo porque o Photoshop é pesado, né? Adobe podia ser mais levinho, um programa de edição de imagem. Mas, sei lá, beleza. Muito pesado. Pesado pra abrir, muito pesado pra carregar. Pesadíssimo, né? Então, esses programas, eles consomem muito do seu processador e da sua placa de vídeo. É as duas coisas que ele vai regaçar, é a placa de vídeo e o seu processador. A memória também usa, mas, por exemplo, 8 de RAM é suficiente, né? Se você tem mais RAM, acaba que não significa nada, né? Eu já tinha feito vídeo sobre isso. Beleza. Então, o seu computador, ele vai ser muito exigido por causa das duas telas. Não pense que o seu computador, você coloca duas telas e ele vai trabalhar bem, como se estivesse trabalhando com uma. Ele é super exigido, tá? Então, ele vai ter que trabalhar pra poder jogar imagem pra esses dois monitores, né? Então, é importante falar isso. Sem falar no consumo de eletricidade, que é bem maior se você usa dois monitores. Tá, beleza. Você falou das desvantagens. Tem mais desvantagens? Tem a desvantagem principal de você usar dois monitores. Imagina só, você tá trabalhando igual eu trabalho. O meu computador, ele tá aqui no limite, né? Eu trabalho com 24K, né? E ele tá no limite. Ele tá botando a língua pra fora. Aí eu venho e coloco mais um monitor. Aí ele já tava com a língua pra fora, ele espichou totalmente a língua e regalou os olhos. A verdade é essa, né? Então, o que que é ideal? O que que os grandes produtores de vídeo fazem? De ver eles terem dois monitores, eles têm dois PCs interligados, tá? Tem muita gente que explica como é que faz isso. Talvez até mesmo você tenha um PC e um notebook gamer, né? Porque aí você divide o trabalho. Você não concentra todo o trabalho dentro do processador. Você fala pro processador, ó, você vai trabalhar com esse monitor e você, outro PC, você vai trabalhar com esse. Então, pra quem faz, por exemplo, lives, né? Excelente. Porque um computador tá jogando e o outro computador tá renderizando só a live. Então, enquanto um cuida da live, o outro cuida do processamento dos dados daquilo que você tá fazendo. É excelente. Então, o melhor é ter dois computadores. Então, o que que os grandes YouTubes fazem? Eles têm dois computadores aí de 30 mil ou mais, tá? Eles têm dois e dois monitores violentos, né? Então, eles trabalham super bem. O computador trabalha tranquilamente porque enquanto um tá renderizando o vídeo, o outro tá jogando na sua tela que é a imagem, tá? Beleza. Então, os problemas que tem em ter dois monitores, eu já falei pra vocês, são isso. É que você exige muito do seu PC. Então, o que que é melhor? Ter dois PCs ou dois monitores em um PC? Ter dois PCs com dois monitores. Isso é sempre melhor. Ah, você vê, eu não posso. Eu quero pôr dois monitores em um PC. Qual que é a melhor forma? Então, aí que tá. Tem diversas formas de você colocar monitores diferentes no seu PC. Tem equipamentos que você instala. Você pode, por exemplo, colocar duas placas de vídeo. Uma placa de vídeo por um monitor. Outra placa de vídeo por outro monitor. Que também vai consumir do seu processador, né? Imagina só. O processador já tá botando a língua pra fora pra te dar a imagem de uma placa de vídeo. Aí você coloca duas. Aí o trabalho é duplo também. Então, não é indicado você fazer isso. Você pegar dois monitores, um e cada placa de vídeo. Não recomendo. Então, o que que seria melhor? Então, você vai fazer o seguinte. A sua placa-mãe, ela já tem vídeo, né? Ela é integrada. Inclusive, ela tem saída de vídeo. Eu vou deixar pra vocês aí um trechinho, né? Do vídeo onde eu mostro a saída da placa-mãe. Ela já tem vídeo. Então, se eu quiser usar a placa-mãe sem placa de vídeo, eu posso. Tranquilamente. Eu já usei a minha vida toda isso, né? A placa famosa onboard, né? Então, o que que acontece? A sua placa-mãe já tem vídeo, né? E o vídeo dela tá subutilizado. Você tá usando totalmente a placa de vídeo pra trabalhar, né? Então, se você pega dois monitores e coloca na sua placa de vídeo, você força a sua placa de vídeo. E a sua placa-mãe tá lá à vontade. O vídeo dela tá desutilizado. Então, o que que é a melhor forma, né? A melhor forma é ter dois PCs. Mas você não pode ter dois PCs. Você tem um só. O que que você faz? Você pega e liga a sua... Um monitor, o monitor mais inferior que você tiver. O mais pebinha. Do que no caso aqui o meu pebinha é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse da IOC aqui. Os dois é da IOC. Só que um é melhorzinho e o outro é pior. Então, o que que acontece? Esse monitor aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Monitor. Esse monitor dois. Ele é um monitor secundário. Então, aonde que eu vou ligar ele? Eu vou ligar ele na minha placa-mãe. E esse monitor que é o meu principal, eu ligo na placa de vídeo. E aí, o que que eu fiz? Eu dividi o trabalho. Eu falei pro computador assim, ó. É, olha, placa-mãe, você vai dar conta do monitor pebinho. Que eu quero só pra visualizar um videozinho bem, essa coisinha pequena. Então, a placa-mãe vai dar conta desse monitor aqui. Ó, placa de vídeo, você vai dar conta desse monitor aqui. Porque esse monitor aqui é o cara que trabalha. É ele que eu vou usar e executar o Adobe Photoshop, o Adobe Premiere. É ele que vai me dar a potência. Então, ele tá ligado na placa de vídeo. E esse aqui tá ligado na placa-mãe. Tranquilo? E daí, CP, o que que acontece? Acontece que, nessa situação, você dividiu o trabalho. Você tá dando trabalho pra placa-mãe. Né? Aí você vai falar, ah, mas CP, a placa-mãe também já não tava trabalhando? Tava, mas o vídeo dela tava subutilizado. Qual que é o trabalho da placa-mãe? Da memória e processamento, né? Agora, quando você liga o vídeo nela, você também faz com que ela contribua pro seu computador funcionar melhor, né? Então, o que que é melhor? Usar dois computadores. Não posso. O que que é melhor? Usar dois monitores. Um na placa de vídeo e o outro na placa-mãe. Ponto. Beleza? Porque eu dividi o trabalho e todo mundo não ficou sobrecarregado. Porque se eu ligo os dois monitores na minha placa de vídeo, ela vai ficar trabalhando sobrecarregadamente. E se eu pego um, ligo nela e o outro na placa-mãe, ficou equilibrado. Tem problema fazer isso? Tem. Qual que é o problema? Incompatibilidade. Quando você coloca uma placa de vídeo dentro do seu computador, o que que você tá falando pro computador? Olha, computador, você não precisa mais do vídeo da placa-mãe. Eu tô colocando a placa de vídeo e nós vamos usar o vídeo da placa de vídeo. O computador entende isso. Então, quando você conecta uma placa de vídeo no seu PC, automaticamente você não vai precisar do vídeo da placa-mãe. Não faz sentido? Faz, né? Então, o computador, ele automaticamente desabilita o vídeo da placa-mãe. Então, ele usa só a placa de vídeo. E daí, CP? E daí que você tem que habilitar de novo? Eu vou tentar mostrar no meu. Cada computador é diferente, tá? Então, você tem que habilitar isso lá no DOS. Então, eu vou reiniciar aqui. Vou tentar mostrar. Lembrando que filmar a tela é um saco, né? Eu vou tentar conseguir filmar aqui pra vocês, ó. Eu vou reiniciar. No caso do meu computador, é tão rápido porque eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que apertar F2 rapidinho aqui. Depende do computador, né? Tem computador que é delete. Eu vou apertar bem rapidinho aqui pra ele entrar, ó. É muito rápido em SSD, né? Então, eu tenho que ficar esperto. Ó. Vamos ver se entrou. Entrou. Tá. Entrou, inclusive, entrou no secundário. Por quê? Porque esse aqui tá ligado na placa-mãe, tá? Agora, meu queridão, é a dificuldade. Eu vou tentar filmar isso aqui. Vou tentar trazer isso aqui pra perto. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai dar pra filmar aqui. Vixe, deu um brilho aqui doido. Deixa eu fechar a janela aqui pra ver se melhora. Melhorou um pouco. Ficou mais escuro ali, mas tá bom. Olha só. Aqui dentro da minha BIOS, né? Uma BIOS até bonita, né? Eu tenho um modo avançado. Esse modo avançado aqui, ó. Tá legal? Eu vou clicar nesse modo avançado. E a gente tem, dependendo da placa, se for ASUS, se for Gigabyte, dependendo da placa, tem diversos modos. Essa aqui da S-Rock, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tentar dar um zoom. Cara, é difícil uma tela, né? S-Rock, né? Então, você tem várias opções de você entrar. Dependendo do modelo, isso varia de acordo com o modelo. Então, você tem que ler a placa, a sua manual, pra saber como que é o seu modelo. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui no modo avançado, tá? Modo avançado. Agora eu tô mostrando aqui, ó. No modo avançado, a gente vai ter vários nomes aqui, ó. Configuração de lá CPU, configuração de chipset. Tem um monte de coisa aqui que você pode tá mexendo. Normalmente, tem um nome aqui, ó. De configuração de gráfico ou configuração de chipset. Então, o meu chama-se chipset. Eu vou vir aqui, ó. Aí você tem que caçar alguma coisa ligada a gráfico aqui, ó. Tá ele aqui. Tá vendo, ó. Então, você vai mudar isso aqui, ó. Você tem a seguinte opção. No meu, tem a seguinte opção. Você tem a opção integrado, né? Ó lá, ó. Integrado ou express, né? Pra mim, funcionou deixar no integrado, tá bom? Integrado. Aí os dois monitores são reconhecidos. Pra você reconhecer dois monitores, um ligado na sua placa-mãe, um na placa de vídeo. É só vir na sua BIOS, né? Vim aqui na interface da sua placa-mãe. Entra no modo avançado. Entrando no modo avançado, você vai achar alguma coisa relacionada a gráfico e vai colocar aqui, mudar. Se tiver, por exemplo, PCI Express, você põe integrado. Se tiver algum outro nome, você só muda, altera. Porque esses nomes aqui, ó. Ele varia de lugar pra lugar, tá bom? Cara, é isso. Então, é assim que você vai fazer as variações aí, tá? Agora eu vou voltar pra tela aqui pra gente ver algumas coisas. Bem, eu vou sair aqui, vou iniciar o computador de novo, F10, né? E vamos lá, F10 e show de bola. Vamos continuar conversando aqui. CP, então, você falou das desvantagens. Porque a desvantagem, obviamente, você força o seu computador, ele trabalha com mais, com menos eficiência. Porém, se você colocar um monitor na placa-mãe e o outro monitor na placa de vídeo, você vai trabalhar com mais naturalidade, né? Com mais equilíbrio de forças. E aí o computador trabalha, digamos assim, mais tranquilo. Outro problema que tem quando você usa dois monitores é algumas incompatibilidades com alguns programas, tá? Pode ser que tenha, por exemplo, alguma coisa que não esteja funcionando no Windows bem. Aí se aparecer alguma coisa que não está funcionando bem no seu Windows, você vai fazer o seguinte. Você vai desplogar um dos monitores ou vai vir aqui, né, na opção de gráficos e vai tentar habilitar somente um. Se resolveu, né, tudo bem. Se não resolveu é porque pode ser outra coisa. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu pegava a minha Kino e o computador não reconhecia a Kino de jeito nenhum. O que que era? Eram os últimos monitores que estavam atrapalhando. Outro exemplo. Eu tentava instalar, formatar o Windows, né? E toda vez que você formata o Windows, se você tiver dois monitores, cara, é um Paranaui. Vai formatar o Windows, despluga um dos monitores e usa só um. Depois que o Windows está instalado e você mexe, tá bom? Vai por mim. É um Paranaui doido. Beleza? Bom, aqui dentro de configurações, você tem algumas possibilidades. Vamos tentar filmar que isso aqui é uma Paranaui doido. Olha só. Eu posso mostrar os dois monitores ou eu posso mostrar apenas um, tá? Vou tentar mudar aqui a filmagem pra gente ficar melhor, pra gente visualizar. Vocês estão vendo aqui, ó, a opção aqui, ó. Eu posso duplicar. O que que é duplicar? Eu vou fazer com que a imagem que sai em um, sai no outro, tá? Tem vantagens e desvantagens pra esse método. Depende da situação. Você pode mostrar a imagem apenas em um, né? Igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Se eu clicar aqui, ó, a imagem vai vir pra esse monitor e esse ficou sem imagem, tá? Eu vou apertar aqui, refazer e a imagem volta pra cá. Se eu colocar, apresentar imagem só no dois, a imagem vai ficar só no dois. Então, o que que eu faço? No dia a dia normal, eu uso apenas um monitor. Por que que eu uso apenas um monitor? Economia de energia, economia, é... O meu computador trabalha mais suave, mais tranquilo, porque não tá botando álbum pra fora. Quando eu quero usar situações específicas, eu ligo os dois monitores. Situações específicas são essas. Live, é... É, tipo assim, o que mais? Usar o Adobe Premiere é excelente com dois monitores. Por quê? Porque vai dividir o trabalho e o Adobe Premiere não vai ficar sobrecarregado. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando a gente mexe com o imagem 4K, como é o meu caso, fica sobrecarregado. Vou, aqui ó, vou estender, né, os vídeos. E vou abrir um vídeo aqui que eu tô trabalhando nele já tem um tempinho, né? Só pra mostrar pra vocês que é o que eu quero argumentar. Eu tô trabalhando aqui numa homenagem a uma cantora gospel, né? E eu tô produzindo esse vídeo aqui, 4K, escambau doido, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, já tem uma semana que eu tô trabalhando esse vídeo. Vamos ver se essa semana ele sai. Vai sair lá no outro canal, Muzi Gospel. Já vou convidar vocês pra estarem lá assistindo. Tá bom? Então, olha só que legal, né? Quando eu tenho dois monitores, né, o meu computador tá trabalhando, tá? E quando você edita vídeo, meu amigo, o computador vai lá em cima, né? Principalmente na hora de renderizar. Então, o que que acontece? Eu deixo essa tela aqui enorme pra mim trabalhar, ó. Como que ela fica bacana a tela, tá? Fica com meus recursos aqui, ó. Aqui do lado fica as informações que eu preciso de correção de cor. A informação de áudio tá aqui, ó. Então, fica bacana. Então, fica tudo gigante pra mim trabalhar aqui. E a outra lá vem a imagem, ó, tá? Vou soltar aqui só pra vocês verem, ó. A imagem não para, né? Às vezes a imagem para. Por que que a imagem para? Fica travando. É que o computador tá no limite, né? Minha placa de vídeo é uma placa boa, mas ela tem os seus limites. Pra 4K, eu acho que já é bem fraquinho, né? Então, é isso, né? Então, é assim que funciona, tá? Eu trabalhando com os dois monitores, muito bom. Outra coisa que eu uso que vale muito a pena, por exemplo, eu faço uma série lá no canal que eu tenho que mexer com partitura, né? Então, o que que eu faço? Olha só que legal. Nessa daqui, eu escrevo a partitura. E nesse outro lado aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra vocês também. Eu, por exemplo, abro um Word, né? Ou então, uma página da internet. E aí, eu jogo pra esse lado aqui, ó. Olha que legal. Então, eu tenho trabalhando com duas coisas aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho uma visualização melhor, tá? Então, usar monitores em dois lados é muito legal. Vale muito a pena. Você tem inúmeras vantagens. A live é... Sem dois monitores é um saco fazer. Com dois monitores é ótimo, tá? Uma coisa que eu vou fazer também... Vocês estão vendo que esse monitor tá mais baixo. Eu tenho que dar um jeito dele ficar da mesma altura que esse. Eu vou colocar um suporte aqui embaixo pra fazer isso. Uma cachetinha, tá? Pra ficar mais ou menos do mesmo nível. Porque toda hora que eu for olhar, né? Isso cansa um pouco. Porque eu edito seis horas de edição por dia ou mais, né? Então, isso me cansa um pouco. Tá bom? Cara, é isso que eu queria passar pra vocês. O ideal é o quê? O ideal é se você puder ter dois PCs. Dois PCs bons, top. E interligados com o cabo HDMI. Tem um monte de gente que fala como que faz isso e essa ligação. Pode ligar pro cabo HDMI. Tem gente que liga pro USB. Então, eles trabalham muito bem os dois juntos, né? É. Então, se não pode ter dois PCs, tenha dois monitores ligados. Um na placa-mãe e o outro na placa de vídeo pra distribuir e equilibrar o PC. Não quer dizer que o seu PC não tá trabalhando e botando muita força nisso. Ele tá. Não tenha dúvida. Todo monitor que você liga no PC, ele tá trabalhando em alta eficiência. Porque tem gente que fala Não, meu PC é top das galáxias. Ele não tá sofrendo. Cara, você pode ter um i9. Você pode ter uma RTX 2080 Ti que vai botar a língua pra fora. Tem cara que faz teste aí na internet usando a Adobe Premiere. Você tá louco. O vídeo dele com 8K, o computador chega a sair faísca. O computador exige muito dele, sim. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Fique com Deus. E fui, queridão.